O que é que você vai superar é você mesmo? Bato Grosso Sul, Barra Feio e Felipe Loureiro, Rádio Vida do Bato Grosso Sul, que é uma sede do Flávio Correio, equipe do Espeletão Nova Botum. Amonio! Amonio! Magno! Força, força! Magno! Força, força! Magno! Força! Força, força! 과 Força! 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 Mais meia! Vai dentro! Vai, mania! Vai, mania!